E no bloco anterior a gente mostrou, né, como é que foi a missa, né, em homenagem a São José Operário, que aconteceu lá no bairro São José, né, Dia do Trabalhador, e logo mais vai acontecer uma outra missa, né, também São José Operário, que se celebrar dia de hoje, né, feriado do Dia do Trabalhador, e também a missa em homenagem a Maria Mãe de Jesus, que marca a abertura do mês mariano, lá na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a nossa catedral, e o repórter Carmo Neto, inclusive, tá lá. Ele vai trazer os detalhes ao vivo dessa programação, seus fiéis já estão chegando lá pra celebração, que começa daqui a pouquinho, né, isso, Carmo Neto, boa noite pra você. Isso mesmo, Geandra, boa noite pra você, mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando Notícia de Picos, o mês de maio começou e para a Igreja Católica também começou o mês mariano, uma data de grande importância para os fiéis católicos, e por isso, estamos aqui ao vivo, direto, da Catedral Matriz de Picos, da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, pra mostrar a abertura, a missa de abertura do mês mariano, e também a missa em graça a São José Operário Padroeiro dos Trabalhadores, hoje, feriado, Dia dos Trabalhadores. E por isso, nós vamos conversar ao vivo com o Pároco, o Padre Pio, que vai trazer mais detalhes sobre a programação do mês mariano e falar da importância dessa data pra Igreja Católica. Boa noite, Padre. Boa noite, boa noite você também que está nos acompanhando. Hoje é um dia todo especial, a quem parabenizamos a todos os trabalhadores, e neste dia do trabalho, o nosso abraço a você que está trabalhando, pedimos a intercessão e a bênção de Deus por meio de Nossa Senhora e de São José, e também você que não tem o seu trabalho também, não perca a esperança. Confie em Deus e lute por dignidade, você que está trabalhando, e você que não está trabalhando também, peça a Deus a graça de um trabalho, e com certeza o Senhor providenciará. Nós iniciamos o mês todo especial, o mês dedicado à Nossa Senhora, e também o mês das nossas mães. E nós iniciamos aqui na nossa paróquia, em comunhão com toda a Igreja, um mês todo especial aqui na nossa paróquia, com essa celebração da Santa Missa, e logo em seguida o envio da imagem de Nossa Senhora, as duas imagens que percorrerá todas as famílias e todos os bairros de nossa cidade. Como também nas nossas comunidades do interior, está acontecendo neste momento as celebrações, onde as famílias estão se organizando para intensificar a oração do Rosário. E neste ano o Papa nos convidou também para motivarmos cada vez mais a oração. Por meio da oração nós entramos em comunhão com Deus, e estreitamos também entre nós os nossos laços fraternos. Desejamos a todos um feliz e abençoado mês mariano. Como vai acontecer o mês mariano em nossa cidade? Todos os dias acontecerá aqui na nossa cidade, aqui na nossa Igreja de Catedral, a Santa Missa, onde teremos às 18 horas o Santo Terço, às 7 da noite a Santa Missa, e no local das preces teremos a Ladainha. Mas nos nossos bairros estará acontecendo também a peregrinação de Nossa Senhora nas famílias, onde as famílias estão rezando o Terço, fazendo seus momentos celebrativos, e nas nossas comunidades também da mesma forma. Encerrando no dia 31 com a acolhida das imagens, o retorno das comunidades com a imagem de Nossa Senhora, aqui na nossa Igreja Catedral, onde acolheremos aqui no patamar da nossa Igreja às 18 horas, e às 19 com a grande festa, e às 19 horas a Santa Missa, com a coroação de Nossa Senhora, com muitas crianças, as crianças de nossa Catequia e da infância missionária, que já estão se preparando juntamente com as suas famílias para este momento celebrativo. Agradecendo a Deus, por o meio de Nossa Senhora, por tantas graças e tantas bênçãos, ao mesmo tempo pedindo a proteção divina. E amanhã, às 6 horas da manhã, teremos aqui na nossa Igreja Catedral a Santa Missa, de abertura da nossa visita pastoral de Ocesana, do nosso bicho de Ocesana, aqui na nossa paróquia, que também tem uma conotação mariana. Deus nos abençoe e que tenhamos um abençoado mês de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado mês de maio, mês de Nossa Senhora e mês das nossas mães. Padre, a gente observa que tem muitas pessoas aqui na Catedral vestindo azul e branco. Qual o significado dessa cor para o mês mariano? O significado dessa cor para o mês mariano, porque Nossa Senhora foi aquela que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o próprio Jesus Cristo, que no seu ventre trouxe o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O azul representa exatamente o sol, aliás, o céu, que é onde é a habitação de Deus, aquele que nos cobre. E o branco, que é a paz. Nossa Senhora é a rainha da paz. Então, este mês de maio é o mês em que muitas pessoas vestem o azul e branco, né? Que representa exatamente o céu, a habitação de Deus e o branco, que é a paz que todos nós almejamos, que foi Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Nossa Senhora, quem trouxe para nós. E a paz é o fruto da ressurreição de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Obrigado. Ok, muito obrigado, Padre Pio. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista, Pedro, mostrar a movimentação aqui na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, em Picos, os bancos estão completamente lotados, muitas pessoas vieram participar da missa de abertura do mês mariano e também, como o Padre Pio explicou, a missa em graça a São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores. Então, muitas pessoas vêm agradecer ao santo, pessoas que vêm agradecer pelos seus empregos e pessoas também que, neste momento, não estão trabalhando, vêm até aqui, neste momento, pedir por uma bênção para que consigam trabalhar. Essas foram as informações sobre a abertura do mês mariano ao vivo, aqui direto, da Catedral Matriz de Picos e eu volto para você, Geandra.